Vamos, garotinho, sai esse Neymar desse fã. O Gal, o Gal. Fala aqui com o professor, Gal. Cara, o que é isso? É o Ronaldo Fenômeno. Beleza. Não entendi. Pô, comprei o Cruzeiro. Agora, olha! Que isso? Tá igualzinho, hein? Cara, que foi golvinho essa. Foi boa essa. Pô, acho que o jogo faliu já, hein? A sua Marília Gabriela e o seu Ronaldo são os melhores. É bom, é bom. Parece até a mesma pessoa, né? Não, a Marília Gabriela e o Bob Esponja, realmente, é forte. Ah, o ping tá baixo, meu. Meu Bob Esponja é bom, cara. Cara, eu vou jogar com a Kiriko, doa quem doer, tá? Foda. Pô, vai todo mundo jogar de Soldier aqui. Tira aí, campeão, deixa eu jogar. Tem dois healer? Ah, é? O cara escolheu antes de mim, infelizmente. Next stage, melhor zara do Brasil, mano. Eu gosto do seu Manny Calaveira. Eu gosto do seu Manny Calaveira. Nossa, o Cap vai com flechinha, mano. Cara, eu estou jogando com o Next stage, mano. Caraca, hein? Que prazer. A gente tá jogando Overwatch. Calma, louco. Poucos tiveram a honra, menos ainda sobreviveram contra. É? O cara é o próprio Kaká, mano. O cara fosentou no auge, entendeu? Vou até colocar no meu LinkedIn depois, mano. Jogou com o Next stage. LinkedIn. Vou botar lá, mano. As crianças podem surpreender. Então não me decepcione. Tá dublado já, hein? Como assim, já lançou, né, o jogo? Eu não entendi, mano. É, também não entendi. Queta! A Jack McQueen tava em inglês. Aê! Nossa, jogo bom. Vou jogar duas partinhas de Rocket. Foda-se. Nossa, o cara vai mesmo. Cara, o Galaxy sumiu, cara. Ele tá no avião agora, cara. Vocês estão aí estendendo. Ele não tá. Ele foi arrumar o Bigas, mano. Ó, logou de novo aqui. Quer tentar de novo? Calma, mano. Aqui também, mas... Tá, aí tá meio errado o negócio aí. Pronto. Pronto. 1-0 pro... Ah, o Tia Aspeto tomou 1-0. Que demora... Ô, o Galaxy mandou... Eu vou mandar mensagem pro Galagoa aqui. Falar, e aí, ó. Porra. Ah, mas tudo bem. Vai lançar agora. Vou jogar muito, tá. Eu, a Maitê, é verdade. A Maitê tá jogando, tá não? Ah, mas, mano... Eu já vou sair, mano. Eu só tô esperando o Galaxy por mim. É, é verdade. Eu nem tava aqui, pra falar a verdade, mano. Só tava juntando pra sair. Ué, um membro do grupo... Ô, Cap, bom dia. Vamos jogar? Ô, filhão, não sei se você viu. Você não escolheu a função e cancelou a busca, cara. Eu reiniciei o jogo, cara. Caramba, você tá no grupo ainda, cara. O que é o Bigas? Bigas é o bigode do Galagoa. Tudo bem. Você tá no grupo agora? Ah, tá. Pronto. Melhor jogar amanhã, só. O Galaxy não vai estar, não. A gente tem que terminar hoje aquele jogo, mano. O Galaxy te mandou alguma mensagem? Não. Eu não sei onde tá o meu celular. Pô, mas até o barbeiro dá um trato naquele Bigas lá. Ô, a Marta pra dar... É que você que viu ele. Tá grande, cara. Vim, Bréa Plus E7. Vezé Bréa Plus 10. Muito obrigado, mano. Tá com um filtro ali. Valeu, Vezé. O que você falou? Eu não tava precisando de atenção, mano. Hum? Hã? Tá com a mãe do Bigas do Galo, que você tá falando. Olha que ele tá com um filtro ali, mano. De alimentos. Um filtro de alimentos? Entrou. Ih, entrou no campo de treinamento. Como assim, velho? Eu que botei, louco. Pô, dá pra todo mundo estar no campo de treinamento. Ó, tá curando, hein? Ó, ó. Olha, segue você a curinha dela. É bom, hein? É. Não, isso do campo... Mano, tá muito sensível, parece, velho. Ou é costume, vocês acham? Cara, teve muita coisa de atualização dos heróis. E tá a mesma sense, né, mano? Ah, é? Não, acho que é costume, mano. É costume. Faz tempo que eu não jogo, mano. Minha sense acabou. Toma um dano aí. Do bicho aí. Como que eu vou tomar dano do bicho, mano? Ficar na frente dele não faz nada, velho. Parece a luz do sol, né? Eu não sei se cura por tempo ou se é só se eu tenho que estar apertando, entendeu? Acho que é só apertar, mano. Para de... Toma um daninho só. Toma um tirinho só. Não tem como. Esses bichos não me batem, mano. É que você é muito bom, né, mano? Olha isso. O cara não consegue tomar um... Não, é porque você tem que ficar parado na frente. Vai, eu vou tomar, vai. É, se ninguém matasse o robô... Vai, tomei dano, ó. É, cura rápido mesmo. Alguém me empurrou com alguma coisa, hein, mano? O que eles fizeram? Tem essa cura também. Ó, legal, pô. É legal essa boneca, mano. Caraca. Abate duplo. Ó, o Galagot me respondeu, hein? O que ele falou? Seu cu. Gente, não falou isso não, mano. Ele falou entrando, ele falou. Gente, não vai procurar jogo, não? É você que é o líder, né? Ah, não, tá procurando, tá procurando. Olha, Rocket League é falido, mas eu já tinha achado um jogo, viu, mano? Olha, olha, o cara não consegue, né? O cara é muito ácido. Abate duplo. A vida é foda. Abate duplo. Abate duplo. Olha o ult dela. Deixa a Kitsune guiar você. Caralho, ó, cachorro. Deixa a Kitsune. Segura, cachorra. Só o cachorro. Eu não sei o que faz. É o salto duplo, esqueci. F1. É, invoca o espírito de raposa que sai correndo, aumentando a velocidade do movimento de ataque, acelerando. Olha que legal. Abate. É bom de carga, né? Se não tiver carga, não faz isso. Não sei o que aprendemos hoje. Abate. Ô, não vai achar jogo, não? Caraca, já tá 3, né? As filas normais agora pegam a gente do seu nível. Você colocou jogo rápido? Colocou, né? Coloquei, mano. Toma essa. Isso que eu coloquei tanque e suporte, hein? Eu botei tanque e TPS, mano. Leão de treino num jogo só leva a pau. Então, isso aqui é foda, mano. Vem x1 comigo, então, mano. Vamos ver quem é o leãozão de treino aí, nível. Poupee, né, mano? Ela mandou uma fara em japonês do nada aqui, mano. Next Stage, um dos melhores do Brasil, velho. Ah, meio poupé, velho. Caraca, mano. Eu... 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 De nada de Next Stage? O quê? O quê? Que isso, Ranzo? Calma aí, cara. Abate! Matar não me dá prazer do nada. Acabando de prazer aqui do meu lado. Cara, é o Bigas chegou, né? Por isso. Ai, ai. Abate! Quintuplo. Muito... O quê? Gostei desse, 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 desse negócio de ela, essa manhã. Pode levar ele, né? Entrou, achou, hein? Opa! Ó, o Galax também entrou. E aí, Galagô? Foi mal, hein? Tá fazendo meu bigos. Ah, ficou parecendo o Ronaldo de novo, mano. Qual que é o teu problema, cara? Onde estou, hein? Cara, qualquer coisa vai me dar em mim do Ronaldo. Pô, manda uma rola gigante no meu chat. Que legal, hein, cara? Nossa, parabéns aí, João. Caralho. A famosa rola giga. Verruela. Eu vou fechar aqui. Vai cair de novo, né? Vou nem ficar muito feliz aqui, porque... Eu fui, eu fui, eu fui. Mentira. Depois de mentir, cara. Depois de... E caiu? É que nem o Joãozinho, cara. Depois de um dia, você vai precisar de ajuda e ninguém vai acreditar. Mas o Pedrinho... Ah, tanto faz. É Pedro, na verdade. É Joãozinho, cara. É Pedro e o Lobo, cara. Que Joãozinho e o Lobo, né? Que Pedro e o Lobo, cara. É Joãozinho, mano. O mentiroso é o Pedro, cara. O Joãozinho do pé de feijão, cara. Ó, o Coimbra já caiu. É, então... O Brasil não vai ser descoberto nunca, assim, né? Vamos. Parei, parei. Vai cair agora, hein? O cara que tá com balanço no meu... O peito. O peito do pai aqui, mano. Que isso? Paralho, mano. Deixa a oriça... A oriçada? Uma, dois. Tanto. Toma. Tô empurrando a caixa aqui, gente. Vai sabogando, então. Tô sabogando. Tô sabogando. Tô sabogando. Tô sabogando. Tô sabogando. Tô sabogando. Tô sabogando aí. Tô sabogando aí. Tô sabogando em cima, mano. Tomei da Viúva Negra aí, mano. Cabe? Que foi? Ah, cara. Você já parou com o gemidão já ou ainda tá? O gemidão do cara do nada. Mano, eu errei todos os tiros. Ah, cadê o nosso healer, mano? Mano, eu errei todos os tiros na Weedle. Ela é muito magrinha, cara. Não dá pra acertar, não. Ela é muito fininha, cara. O hitbox dela é muito pequeno. Mano, olha essa moeira louca aqui, mano. Mata ela. Tá só pó da rabiola. Mata, 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 mata. Ele terminou grounder, não. Tão esperando o meu amigo. Ó, Galagô chegou. Galagô chegou. Galagô chegou. Mano, os caras esqueceram da carga, né? Eles só querem matar a gente só, mano. Tem uma Weedle atrás. Deixa eles esquecer. Melhor pra nós. Eu tô com o ult. What the fuck? Matei a Weedle, mano. Olha essa ult. Olha essa ult aqui. Olha essa ult aqui, ó. Boa, dragão. Não tem ninguém. Eu morri, gente. Você viu essa ult? Essa a Uriça é chata, hein? Não foi boa, não? É mesmo. A Uriça tá muito forte. Tá muito auriçada, né? Batei o geni deles. Não foi uma boa ult? Ainda tá meio cedo pra bater as portas. Foi boa pra caralho. Quantas horas na fila, hein? Eu vi, eu vi. Caraca, o Rilher é bom aqui, viu? Vixe, caiu todo mundo. Tô vivo? Mentira. Pera aí. Mano, a Uriça morreu, hein? Ô caramba, não é possível. Nossa senhora, delícia. Mano, o Ciro não tá pegando. Não sou eu que tô errando, é o Ciro que tá bugado. Eu acho que é o servidor que tá bugado, viu? Eu também acho. Tá achando também? Não tá, né? É esquisito. Olha isso. Tô jogando horror. Meu Ciro não tem pegando. Meu Ciro não tá pegando. Não, o meu tá 15, mas não tá pegando o Ciro. Tá com um defeito, mano. Eu tô falando sério, cara. É adorado, mano. Tem que colocar arma nova, mano. Ah, tomei. Tô falando sério, cara. Tem que acertar. Não tem, não tem. Vai que eu tô sem paciência. Se escorra. Mosquito. Já trocou o Torby? O cara quer tiro, hein? Mano, cadê nosso Healer? Tá curando eu. Porra, você. Tem que curar eu, mano. Tô errando muito o tiro, cara. Tô morto, tô morto, tô morto, tô morto. Tô morto, tô vivo, tô morto, tô vivo. Tô morto, tô morto, tô morto. Pegante. Morri. Eu também. Aí ferrou. Aí mataram todo mundo. Ah, mano, tem que parar. Foi bom o jogo, né, mano? Ô, Cap, que está gemendo, mano? Não, velho. Ah, vou parar, mano. Nossa, misturaram bem. Eu tô fazendo muito isso ultimamente. Eu acho que eu peguei. Vou morrer. Batei um Healer. Tô no ponto. Batei a Urissa e eu tô no ponto. Eu também. Urissa não. Ah, a Moira. Cara, não acerta o tiro, velho! Porra! Um defeito. Eu não sei o que ela fez, não. Sai, mulher! Sai de mim! Porra, acertei, finalmente. Eu tenho o pênis do Marcelo, hein? Eu vou. Eu quero sentir. Genji. Ah! Só pra matar o Genji, mano. E essa... Batei a Moira. A Moira, a Moira. Tirar o Healer, né, pô? Tem Healer ganhando. Tem que fazer. Só ganhar. Aí. Eu sou bom no Overwatch, cara. Você me recebe. Boa, boa. Pior Cassidy. Vx1, Nilba. Shadow Braples 3. Eu sou ruim. Indicar jogadores. Não posso indicar meus amigos. Que isso? Ah, para, cara. Que Rick Helms. Isso aí, mano. Fake News. Isso aí, 100% Fake News. Caramba, tem uma doce, tem uma marreta. Caramba. Caraca, olha lá. Olha lá. Ah, para. Não. Fake News. Fake News isso aí, mano. Matou logo o Capizinho, mano. Não, me poupe, mano. Mais uma? É, o Galaxy tem que liberar aí, né? Pra nós. Ah, eu estou com vontade de jogar Overwatch, mano. Então joga mais uma aí, então. Cadê o Galaxy? Estou esperando. Mas, não era o Galaxy que entrou aquela hora? Eu fui enganado? Era eu, cara. Não, não é possível que você realmente confundiu o Ronaldo. Cara, que eu realmente achei que era o Galaxy, cara. Eu realmente achei que era o Galaxy. Estou brincando. Caralho, não. Não, não. Por que eu mentiria, cara? Partiu? 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 Não, aí você imitou ele minha, né, mano? Você confundiu. Partiu. O Galaxy tem a voz grossa assim, cara. Não tem a voz fina, não. Vou precisar ficar no treino aqui umas 5 horas, velho. Tá ruim a situação, viu? Basta acertar, mano. Deixa eu trocar de heróis, né? Porque tem na conta. Abate duplo. A Joker Queen é tanque, né? Faz bem sentido isso, ela ser tanque, né, mano? Ela é tanque, cara. Volta pra seleção. Cara, se me chamarem, eu volto, viu? Ela não tem escudo. Ela só tem muita vida. Por isso que ela é tanque. Se me chamarem, eu volto, mano. Se o Brasil precisar de mim nas eleições, não, mano. Na seleção, tá ligado? Eu voltarei, mano. Next stage estará de volta, mano. Tá? O grito dela na vida. Ah, se não volta. Eu, Edu. Tá bom, mano. Não tem como não ganhar a Copa do Mundo de Overwatch, tá ligado? Eu. Eu nem ganhei essa vida, assim, pra ter... Oh, Tiala, o 69. Eu, puta, eu tô bem super, olha. Ai, a... Tiala, mano. Edu de Lúcio era brabo. Oh, o Edu era bom, viu? Nossa, cara, vocês não sabem como era o backstage daquela Copa do Mundo, viu? O clima era pesado, o clima era tenso. Só faltou saírem na mão. Caraca, eu não gostei da JQ. Eu gosto do Hay Heart, eu gosto do Makar. Ai, mano, fofoca. Não, é isso aí, mano. Era só briga, cara. Aquela seleção lá, os caras eram meio... Tá quase saírem na mão mesmo, tô nem brincando lá nos trens, não, velho. Abate, duplo. Abate, triplo. Abate, quadro. Ai, mano. Já caiu o embargo dessa fofoca? Não, gente. Vou ficar falando, né, mas... Já falei, né, o que eu tinha que falar, mano. O cara quase saía na mão lá, ali nos trens, alguns trens lá, mano. Eu preciso treinar esse aqui, aquela. Isso é um lixo. Tô louco, mano. Mudou, né, a área. A área de explosão mudou. O cara acabou de entrar em live. O cara abriu live antes de entrar no Discord. O que é isso? Nossa, amiga, é isso. Ele tá no Discord, mas ele não falou nada. Ah, tá. Ih, caiu. Achou, 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 achou. Vem com o Edu, falou que você desceu a mão na calça dele, cara. Ô, Rio de Janeiro, ele parizou. Guarda o peixuxa, mano. Puta, caiu o Dino de suporte, mano. Perfeito, Dino. Obrigado. Eu confesso que eu sou melhor de tanque, pra não ter críticas. Tá? Relaxa, que é o Next Stage de tanque, uma das maiores áreas do Brasil, mano. Aí. Tudo. Cara, foi de... Eu falando aqui que nem um idiota, mas beleza, tá lutado. Aí, em qualquer momento, você fala, né? Vamos atropelar tudo. Caramba, cara. Desculpa, né, Gab? Desculpa, cara. O cara, o Ala, ele é o inverso Dino. O Dino sempre fala, pô, você é gostoso. Ah, é. Nossa, é que você não jogou com ele ainda direito, assim, por muito tempo, né? Não, é que é assim, tem uma barrinha, né, Ala? Vai enchendo, aí uma hora eu desmereço alguém. Tem luta, né? Entendi. O meu ult é o desmerecimento. A ult dele é a máscara, mano. Se ele falar de máscara, é porque ele tá ultando, mano. A máscara do Ala caiu nesse ground, viu, Cabe? É mesmo? Nossa. Eu vi os melhores clipes. Deve ter enroscado na mão do Dino a minha máscara lá, porque tá difícil, viu? Porque o cara não consegue fazer uns bagulhos. É claro que a gente vai nesse mapa, nunca joguei isso aqui. Eu joguei uma vez, eu acho, também, então. Brasile. Olha a Brasile amarela voadora, mano, incrível. Café Arvoredo, olha o Café Arvoredo. O Borda Peixuxa. O Sabirila Lanches. Que nome do Iro. Olha a padaria da Rosemary. Marrei, esmaiei. Que tipo, afelou essa menina, meu Deus. Fala, meu mano, o Galagosso. Quebrou o shield do cara, hein, mano. Não tô lá atrás, aí, família. Vai, que eu bati o carro. O cara nem dirige. Ah, não, ele tirou carta, né? Você tá dirigindo, você pegou a carta? Caramba, Galagosso. Já estreiei, né, mano? Já estreiei o mecânico, né? Galagosso, bateu o carro. Tá zoando, brincadeira, tá louco? É normal bater o carro, Galagosso. É normal? Não, mano. Faz parte do aparelho do lado. O Alan já bateu o carro, já. Quando que eu bati o carro? Brincadeira. Mas o Alan tem o quê? Quantos anos de direção já, Alan? Brincadeira. Ah, era alguns, mano, né? Ah, mano, desde a época do Fred Princeton, lá, que era, com os pés, né? Caraca! Falei, 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 mano, mano. Tá rolando o... Tá rolando o... Ela é carga, viu, gente? Ah, é carga. Tá rolando Overwatches? Ah, deve ser chegar, né? De acabar aqui, a gente já vai aí, né, mano? Pra gente terminar. Suave, suave, suave. Bar do Peixuxa. Bar do Peixuxa? Como é que você conhece o Bar do Peixuxa? Já foi, mas... É bom que... Overwatch de ontem, entre hoje e do Alan, dá um vice. Obrigado, viu? Um blingos pro colaborar. Jogou 15 minutos ontem, 15 minutos hoje, tá bom. Tá difícil fazer daqui. Ó... Através, tá em mim, tá em mim, tá em mim. Um bom motivo. Fala, agora, agora. Caralho. O Bigas não, né? Por aí, hein? Lógico que eu fiz. O Bigas tá como? Não, pera, você tirou o Bigas? Não, não, não. Quando você vai tirar esse Bigas aí, Galaxy? Tá na hora, não? É promessa, Galaxy? Nunca. Cara, faz parte da minha marca, né? Agora. Ah, tua marca é o Bigas agora. Seu logo é tipo um... Fox News com Bigas embaixo, assim? Se eu tirar... Se eu tirar... Eu, tipo... Hum... Eu viro uma pessoa comum. É identidade que fala, viu, Galaxy? Eu viro... Eu sumo no... A fiel... O seu... É... Ele tá até esse, né, Karen? Faz parte da identidade de Galaxy. Agora, com... Lógico. Eu vou mostrar o que é força! Eita, ela pula muito. Eu não sei o que é não. Sabirila Langes. Cara, qual o ala? Olha o ala, olha o ala, olha o ala, olha o ala. O que ele tá fazendo? Tá só assim, eu tô variando. Ele tá focado. Ela vai nerfar, ela vai nerfar. Mano, esse nerf do noob novo é muito ruim, cara. Os caras acabaram com a quantidade de... Toma. Ô, jogo demais de Zarya. Não dá, mano. Olha o dano da Zarya. É 5k, mano. Oh! Que isso. Ó, chegamos na casa do Lúcio aqui, viu? Vou te falar sincero, eu não sei jogar Zarya. Porque pra mim, esse negócio... Essa dinâmica de trocar o escudo aí pra tomar o dano... Nossa, isso é meio tudo sério pro lado. Ó o Lúcio aqui! Já foi. Boa. Ui! Lutei. Procura bastante esse ult dela, é legal. Gente, a carga, gente. Opa, perdão, 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 perdão. Opa, empolguei aqui. Tá na boca da garrafa ainda, cara. Ufa, mal. É um carro alegórico, cara. Caraca, é verdade. É um pavô, caralho. É um carro da carnaval, mano. É o Lúcio que toca, mano. Esse carrinho aqui, entendeu? É o palco do Lúcio. Ô, tem o ult aí, hein. Caramba. Morri. Ô, que ult bosta, mano. Ativa... A 3, a 3 tá em mim, gente. Corpo, capo, 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 capo. Morri, gente. Boa, boa, boa. Ô, que ult bosta, né, mano? Pô, Next Stage tá voltando. Eu só precisava dar uma aquecida na mira, mano. Essa bolinha dela, eu erro muito. Bom teu, eu não aqueci a mira nenhuma vez, né? Dá cara. Ai, ruim. É que reacostumar com a minha sense. Eu uso um pouco mais alta, mano. Ai, errei muito, errei muito, errei feio, errei. Espera o Alan, que é o único tanque. Tá aí, boa. Toma. Iluminador, meu acordo. Pô, pô. Curupalan aqui, curupalan, curupalan, curupalan. Tem você, tem você. A Diva tá quase indo. A Diva tá em mim. Caraca, bolinha. É difícil acertar a bolinha. Meu, ano. Acabou a Diva. Ah, três, tu morreu. Toma. Boa, foi boa, Cap. Foi boa. Toma. Vamos, vamos, vamos. Carrinho, 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 carrinho ganhando. Ganhamos, ganhamos, tem que fazer. A Ana ali, a Ana ali. A três atrás. É o Lusk, às vezes. Ela dá dano pra cá. Tá em mim. Hum, o Lusk, eu tô no ponto. Vai explodir. Ai, pegou no meu flutuinho. Tá que pariu. O cara que pegou em você, né, Cap? Calma aí, seu Jorn, tô morto. Minha tem que enchei. Não deu, 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 não deu. Espera, 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 não deu, não deu, não deu. Calma, calma, calma. Vou esperar. Pô, tá ali na boquinha da gararra. É ranked, não, mano. Eu tô quase com o ult também, ó. Quando eu for jogar ranked, eu vou ter que meter um solidário, mano. Porque eu vou pegar top 500, tá ligado? Coxinha, coxinha! Vamos, Gilda. Vamos, Gilda. Vamos, Gilda. Cadê aqui? Cadê o escuro, gente? Cadê vocês? Meu Deus. Eu tô falando, vamos, Gilda. Ninguém foi comigo. Eu tô falando, vamos, Gilda. Vamos, ninguém foi. O cara dormiu. Mas dá bom, vai dar bom, vai dar bom. Eu vou trocar de... Calma aí. Tóxico? Não, eu tô xingando a minha Gilda só. Clube Sinestesia. Ó, tem o ult, tá? Deixa eu ultar ela. Aí você vai com o ult. Perfeito. O ult dela faz a linha reta, né? E aí, vamos? Quem que falta? Falta o Reaper. Ó, aqui, ó. Vamos por cima. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo, vem comigo. Gente, para todos os healers. Ah, é lá, né? Vamos, 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 vamos. Calma aí, doido. Gente, tá todo mundo aqui. Vamos. Tô aqui, tá aqui. Cadê o resto do time? Matei. A 3 já faltou em mim. Tá faltando o resto do time. Cadê o resto do time? Eu morri na última vez. A 3 já faltou em mim. Estão vivendo? Estão vivendo? Ai, sub, eu vi, viu, sub. Caralho, sub. Muito obrigado. Ah, eu desmaiei, gente. Eu preciso de cura. Cura. Volta, volta um pouquinho, volta um pouquinho, volta um pouquinho, volta um pouquinho. Dá, eu queria matar aquela mina. Fui greedy. Eu tô com ult agora, viu? Ah, é bom, hein? Mano, a 3 já tá bugando. A 3 já tá me enchendo o saco, cara. Tá atrás, tá atrás, tá atrás, tá atrás, tá atrás, tá atrás. Puxa um macros. Tô chegando, tô chegando com o ult pra machucar. Cadê a 3 já? Tá aqui. Vamos, gente, vamos, gente. Carga, carga, carga. Vou morrer. A 3 tá me marcando, mano. Ela é supertando, quer matar o healer, né? Morri. A gente vai perder, tio. A gente vai perder. Não vai não, não vai não. Agora, final flush. Ah, não, a gente tem que defender ainda, né? Não, pô. Não é ranked, não. Ah, é? Só um ataque? Vamos junto, vamos junto. A gente vai ter que correr na carga. Uh, tá de... Como se tiver... Senão, a gente não chega na carga. Corri, morri, morri. Ah, não, o Soldier chegou na carga. Não chegou na carga. Ah, mano. Mano, talvez eu não tenha olhado o tempo ali. Você era o Soldier? E eu falo, não, o Soldier vai pular na carga. E você não pulou. Nossa, era perder o jogador da parkoura. Tem a braduca ainda, ó lá. Brasino? Para. O que é isso? Não sei. GG, então? GG, né? Ô, queria jogar mais, não vou mentir, viu? Quer puxar mais tudo aí? É, jogue. Não, a gente tem... Mano, senão a gente não vai terminar Grounded. Vocês entenderam? Eu entendi. Eu acho que vai, termina assim, cara. Duas aninhas e vocês terminam. A próxima vez que eu jogar Overwatch, eu vou rank de full. Duas aninhas e você termina o Grounded. Eu já? Para pegar, sair. Para pegar top 500. Eu acho que vai passar a tarde. Obrigado.